Música Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor, disse Jesus. Como viver esse evangelho no dia de hoje? São João Bosco tinha uma creche para crianças pobres. Numa tarde, os meninos estavam jogando bola e ele na beira do campo assistia. E o padre João resolveu fazer um teste. Chamou um e perguntou, se você soubesse que daqui a meia hora iria morrer, o que você faria? O menino levou um susto, pensou e respondeu, eu iria para a capela rezar. Depois chamou o outro e fez a mesma pergunta. Esse respondeu, eu iria me confessar? Chamou um terceiro que disse, eu iria pedir perdão para minha mãe. Chamou ainda um que lhe respondeu com naturalidade, eu continuaria jogando bola. Este último chamava-se Domingos Sávio. Ele morreu ainda criança, foi canonizado e é o padroeiro dos coroinhas. Nkinos Sávio. Um segundo chamavo-se Domingos Sávio. Um segundo chamavo-se Domingos Sávio. Amém.